A Infraero investiu este ano mais de 170 milhões de reais em equipamentos de segurança para os aeroportos que administra. A maior parte dos investimentos foi destinada a compra de 80 caminhões contra incêndio, distribuídos entre 13 aeroportos. Os carros são de alta resistência, com capacidade de vazão de 3.800 litros de água ou espuma por minuto. A estatal também comprou 49 equipamentos para detecção de traços de narcóticos e explosivos, com o objetivo de reforçar a inspeção de passageiros, bagagens de mão e volumes suspeitos. As máquinas foram encaminhadas a 29 aeroportos internacionais de fronteira e de localização estratégica. Ao todo, a Infraero administra 60 aeroportos em todo o país. De Brasília, Luana Karen. A Infraero administração de traços de tráqueira e de localização estratégica.